Seguinte rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Família FC O vídeo de hoje é como vocês devem ter visto no título Como tirar a folga da coroa da moto Quando você está andando, você está acelerando Quando para de acelerar, ela dá tipo um tranquinho pra frente Ou quando você está sem acelerar, você vai acelerar de novo Ela dá um tranquinho, tipo um tranquinho, sei lá E quem já aconteceu isso sabe aí, quem está com sintomas na moto E eu vou mostrar onde que é o problema e como que ele resolve, beleza? Eu vou virar a câmera aqui e já vou mostrar na moto Rapaziada, está aqui a minha Tifã Ela está com a folguinha aqui, olha Repara aqui, eu vou voltar a roda tudo para trás A moto está engatada de primeira Eu vou virar para frente Vocês vão perceber que a coroa está parada e a roda está virando Agora a coroa virou Mesma coisa para trás, olha lá A roda mexe para depois a coroa Olha lá Está vendo? Repara Tenta filmar do outro lado Rapaziada, olha a folga Estou segurando a coroa e a roda mexe É bem pouquinho aqui Já teve uma moto aqui nossa que ficou com a folga enorme aqui Batia nos batentes do lado, acabou toda a bucha Eu vou mostrar aqui Rapaziada, isso aqui que é o problema Essa bucha aqui fica lá na coroa, no cubo da roda E quando ela gasta ela dá folga O ideal seria colocar a bucha de poliuretano Bucha de PU Mas eu pesquisei ali para 160 no Mercado Livre Está custando uns 80 reais E essa daqui eu paguei 25 aqui na nossa cidade Então eu vou colocar essas que não são mais baratas Quando elas estragar a gente coloca as melhores Rapaziada, se alguém quiser fazer isso na casa Arrumar aí essa folga da coroa Com o próprio kit de chave que vem na moto Você consegue mexer O kit de chave dá para tirar a roda traseira Tirando a roda traseira resolve tudo É só soltar ali, tirar a roda Você vai precisar da chave 22 do lado direito E da chave 17 ou 19, não lembro Do lado esquerdo Aí soltou, tirou a roda E troca as buchinhas, está resolvido E tem outro jeito também, sem trocar as buchinhas Mas eu não recomendo Mas eu vou explicar como que faz também, beleza? Rapaziada, vou começar a tirar aqui então Já falei demais Começar a tirar aqui, vou tirar a roda Quando tiver tirada eu volto com o vídeo mostrando Como faz ali Desmontei aqui Só estou dando uma olhada do freio aí Já está bem gastão A azulona está boa, mas tem um monte de pó de freio aqui Estou usando a azulopa aqui para não me arrom de graxa Quem tiver aí é bom usar Mas o problema está aqui, está doando Está vendo? No meu caso aqui eu já vi Que quebrou as buchinhas Chegou mais perto Você está filmando com o que? Rapaziada Aqui, quebrou a buchinha Quebrou a emenda Ela ficou solta aqui dentro E também já estava gasto A folgona que estava A folga tem que ser justinha Quer ver? Eu vou colocar as buchinhas novas ali Olha, está com as buchas velhas Vê a diferença Chega perto para eles ver Está vendo? Olha, calcula mais ou menos aí Olha o tamanho aqui Cabe o meu dedo Está vendo? Agora eu vou colocar as buchas novas Para vocês veem a diferença Está vendo? Ela não está muito estragada aqui Ela só ficou solta Agora eu vou explicar aqui Você coloca assim Era assim, né? Está vendo? Não cabe bem o dedo aqui O dedo fica apertado Não entra É um pouquinho de diferença Mas tem diferença Eu vou colocar aqui Só para fazer um teste Ainda tem uma folguinha Um pouquinho a coisa Rapaziada O que eu falei Que tem um outro jeito de arrumar Com as buchas velhas ali mesmo Mas essa aqui não está tão gasta Ela ainda dá para pausar O pessoal coloca pedaço de pneu Pneu de bicicleta Um pedacinho de borracha Aqui dentro Assim, ó Enrolado nessa parte Um pedacinho assim E coloca lá Ele tira toda a folga Só que eu não recomendo Porque eu paguei R$25,00 no kit Tem lugar aí que custa mais barato Eu já vi aí O anúncio do Mercado Deve de R$12,00 De R$12,00 De R$13,00 Então melhor De colocar pneu Pode colocar essas baratinhas Então, rapaziada Está colocada aí As buchinhas novas Colocou a flanja de volta Tá? A minha coroa já está na hora De trocar Já está com os lentes pontudos Não deixa ficar mais gasto que isso Eu vou rodar mais uns dias ainda Com essa aqui Porque eu estou sem condição De comprar a relação nossa E agora é só Colocar o freio de volta E montar na moto Tá pronto Beleza? Quando estiver montado Da moto Eu volto com o vídeo Rapaziada Com a roda Aqui no lugar Agora não tem mais folga Agora a gente tem que regular a corrente Tá? Tem que deixar Esse Risquinho ali Tem um risquinho aqui No esticador E um risquinho na balança Tem que deixar igual Os dois lados Aqui, ó E a folga da corrente Tem que ficar De dois No máximo Três centímetros Entre dois e três Não pode ser menos que dois Talvez não é Não é bom que seja mais que três Tá certo? Eu vou ajustar essa corrente aqui E aí eu já volto com o vídeo Com tudo finalizado Beleza? Tá aí, rapaziada Finalizado o trampo Nada de folga Firminho Reguladinho Tudo ali Tá aí a moto Tá toda suja Agora eu vou dar uma lavada nela Ver se eu consigo Tirar as manchas aí, ó Do bacalhau Do motor Tem umas manchinhas ali E testar uma técnica aí Se funcionar No próximo vídeo Eu mostro Beleza? Então, rapaziada Esse foi o vídeo aí Ensinando Mostrando Como tirar a folga Da coroa Se você gostou Se esse vídeo foi útil Deixe seu like Comenta aqui embaixo Se você fez Se você já sabia disso Que é aí Que dá a folga Beleza? Deixe seu comentário Para fortalecer a gente Deixe o like Se inscreve no canal E a gente bateu aí A meta de mil inscritos Ainda vai sair o vídeo Especial de mil inscritos Deve ter saído até Porque eu vou gravando esse vídeo A gente não gravou outro ainda Mas pode ser que Inverta a ordem Certo? Então É isso aí Valeu É nóis Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo